A CIDADE NO BRASIL 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 Você ainda tá aí? Ainda tô aqui Ótimo, só pra confirmar Aqui, me dá a mão Na real, estou bem. Tá bom. Quer que eu dirija? Não. Não me importo. Mas eu sim. Sou controladora. Sei. Vamos curtir a tranquilidade, pode ser? Tem uma pergunta idiota. Que novidade. Como sabe que a presa ainda está lá? Ela já devia ter aparecido no museu ou coisa assim, né? E outra. Não vi nem a exposição do museu lá. Não pode falar de coisa lá antes desse trabalho. É, bom, na verdade, a culpa é do último rei deles. Sobe, enfobado e se cavava com riqueza do mundo. Fez uma nova capital para guardar a mesa. E acabou chamando a atenção dos persas. Olha só, convenção de Flamengo. Viu algum caminho? Estou procurando. Refrescante. Valeu. Podia ter me avisado. Ah, se diverte. Então, é tão bom estar o ar livre, né? Longe da cidade. Mais tranquilo. Você sempre volta aqui? Não. Ei, ali na frente, vai com calma. Olha só isso. O hino se foi salar bem no meio da estrada. Dá pra passar pelo botão? Vou conferir. As velhas capitais. O que temos? Halibidu e Belur. Achei que era Ganesha e Shiva. Tem alguém prestando atenção. Ganesha era o guardião de Halibidu, a mais nova das capitais de Ruizalá. Shiva era o guardião da antiga capital Belur. Bom, as construções são lindas. Mas esse muro não serve pra defender. Parece a quadra dos escultores. Estamos nos subúrbios. Não achei que fosse arqueóloga. Esse era meu pai, na real. Eu só sei roubar, lembra? O carro tem um guincho? Parece que sim. Ótimo. Então vai ser fácil acabar com os portões. Como assim você vai puxar eles? Esse é o plano. A menos que você tenha um dinamite. Essa tarefa é sua. Entenda isso como não. Acerto. Acho que vai servir. Rizer, rápido! É uma emboscada! Merda! Se proteja! Vai, pelo menos! Lega aí! Tá bom. Tá lindo. Certo. Muito agente, tá? Você. E lá vamos nós. Tá quieta demais. Eu só tô surpresa. Achei que você seria mais do tipo que não deixaria rastros nas ruínas indianas. Sentimentalismo nessa profissão acaba nos matando. Não, não, não. Não, não. É, são só roedores grandes que voam. Na verdade, não. É mesmo. Estão mais pra primatas e lêmures. Tá, vou pesquisar nisso. Agora sim. Consegui. Para! Azaf. Bem observado. Merda. Ele trouxe um batalhão inteiro junto. Deve ter ainda mais lá dentro. Eu fico lizondeada por nos levar tão a sério. Precisamos passar pelo portão. Tá bom, mas vai com calma. Vamos cuidar desses otários primeiro. Você tem um plano? Sim. Claro. Então, vamos lá. Alguma notícia? Cobra ou? Então, vamos lá. Vamos avisar se essas magias aparecem. Eu vou gostar. A gente dá conta de ver. Confia na usada. Vamos lá. Vamos, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau. Tchau. Onde que isso? Carreira! Onde que não devia? Não ela! Elas vão por ali! Vai ver! Vão por ali! Vão por trás! As últimas delas! Não! Nada! Estão aqui! Estão chegando! Droga! Estou caindo! Estou caindo! Estou caindo! Estou caindo! Estou caindo! Defina! Apaga um inimigo! Foi pra lá! Tchau! Tchau! O que é isso que diz? Bem como o Planezi. Tá. O mecanismo deve estar em cima do portão. Vou abrir o portão. Pode trazer o carro? Claro. Valeu. Parece que é isso mesmo. Abre-te, César. Ok. Pode vir. Cuidado. Sempre. Certo. Voltando pro lugar. Tenho plenas condições de dirigir, sabia? Eu sei, querida. Só que prefiro assim. Tchau. 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 Tchau.